Fala rapaziada, beleza mano? Vamos que vamos ver pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de futebol 2024 mobile, rapaziada E mano, hoje a gente vai tá fazendo aí a ficha do Rashford ícone, tá mano? Que veio aí na box do Beckenbauer, desse giro grax aí e tudo mais Tá mano? Então ó, já pega o papel e caneta na mão, pra você notar a ficha aí Já deixa aquele like, se inscreve no canal aí também E bora lá né rapaziada, aquele jeitão insano Bom, vamos tá gastando aqui uns preparadores nele, mano Ele vai até o nível 28, né mano? Deixa eu gastar aqui, beleza Ah não, é isso aí mesmo Ó, 64 mil pontos, mano, cê é louco Ponto demais, né mano? Cê é louco E rapaziada, a ficha que eu vou trazer aqui pra vocês, mano Eu fiz umas comparações, né mano? Com o Rashford lá do Blue Lock, que foi as cartinhas grátis que a gente ganhou aí atualmente E essa ficha aqui fica melhor, tá ligado? Mesmo a outra ficha com ímpeto ativado, a ficha aqui fica mais finalizadora, fica melhor Na minha opinião, tá? Então mano, vamos lá né? Vamos gastar aqui, ó, uns pontinhos aqui Vamos gastar 4 aqui no conezinho A X3, ó, calma lá que já vamos tá olhando a ficha, tá mano? É, na chuteira vamos gastar 5 E aqui, no salto e tudo mais, 4 pontos Tá mano? Ele vai ficar com 93 de over aí Só que, aqui no time ficou 97, tá rapaziada? Ó, 97 de overal O Rashford Tá mano, ó, pé direito, 26 anos É, ele é artilheiro, rápido com uma bala, corrido com gás Mano, top demais 97 de overal Pegou aí, ó, 89 de talento ofensivo, tá mano? Ele fica um cara mais finalizador, ó Pegou 89 de finalização 80 ali de drible Tá? Muito brabo E esse 89 de finalização, rapaziada Se eu não me engano, no técnico de 88 de overal Ele pega aí 91 na finalização, se eu não me engano, tá? Então, ó, o equilíbrio aqui, ó 85, resistência 80 Corre demais, né mano? Tem muita aceleração, muita velocidade o Rashford E força no chute também Ele é um cara muito top, né mano? Tem, ó, corte com virada, elástico, cabeçada Folha seca, precisão em distância Chute de primeira, de letra Tá ligado? Ele dá passe de letra também Ficou bem top a ficha dele Beleza? Comparação com a ficha automática Essa eu acho que ele fica mais finalizador E até mesmo ganhando da ficha Do... Dos jogadores lá do Blue Lock, tá mano? Que é dessas cartinhas igual a do Harry Kane aqui, tá ligado? Então, mano, fica bravo demais Fechou? Então é isso, deixa aquele like Se inscreve no canal aí também Tamo junto é nóis Falou, forte abraço Pra todos vocês E fui!